Fala pessoal, bora dar a volta na ilha de San Andrés com o Mule, que é esse carrinho aqui atrás, vou mostrar pra vocês. Aqui o Mule, esse carro que eu peguei é pra seis pessoas, eu consegui com o pessoal do hotel que eu estou. E olha que legal, carrão né? Então vem, vamos dar a volta na ilha. A primeira parada é na praia de Spratbite, que também é a praia mais famosa de San Andrés. Tem esse mar do Caribe lindo e tem uma estrutura muito boa. Essas barraquinhas aqui você consegue alugar em média por R$ 60,00. Galera, olha esse mar, olha esse azul, que coisa linda. Eu estou babando já faz uma meia hora aqui. É muito bonito o mar aqui de San Andrés. Depois, a cerca de uns 300 metros da praia, você tem o letreiro I Love San Andrés. Ele é um pouco grande, depois eu vou mostrar um que é bem melhor pra você tirar a sua foto. E esta é a visão que vocês vão ter dando a volta na ilha. Esse mar azul lindo demais. E o lugar é perfeito, todas as praias tem placas avisando e a estrada é muito boa. O Museu Cultural de Las Islas mostra como é uma casa antiga da ilha. Este eu não entrei, porque é muita atração pra você conhecer. Assim como La Cueva de Morgan, Morgan é um pirata da ilha e fala sobre um tesouro que ele escondeu. E já vale porque aqui tem outro letreiro de San Andrés e esse é abreviado, aquele outro é muito grande. E aí você consegue tirar esta foto linda no letreiro de San Andrés. Aqui cheguei no Westview e é um pouquinho fácil de você passar e se confundir, ó. Tem só esta placa bem pequena. E aqui o valor em maio de 2023. 8 mil pesos colombianos. Tem uma lanchonete. Mas agora nós vamos pra água, né? Vem! E aqui o solo é todo de pedra, então eu já recomendo a você ter uma sapatilha ou comprar uma. E olha a cor desse mar. Eu comecei fazendo um snorkel. É muito bonito aqui. Na minha opinião, eu gostei mais aqui do El Aquario. O aquário é um tour que tem aqui na ilha de San Andrés, muito famoso. Em breve eu coloco o vídeo pra vocês. E olha a cor dessa água. Eu fiquei muito tempo. Ah, eu cheguei bem cedo, mais ou menos 10 horas e estava vazio. Um absurdo, galera. Esse mergulho foi um dos melhores. E agora vamos saltar. Eu vou começar pela pequena, né? Senhorzinho já, né? Vem! E aqui o trampolim mais baixo, mas vamos aqui no turbo, tudo pelo canal. Vem, olha a coragem. Ah, e muito legal é que estão disponíveis de forma gratuita, espreguiçadeiras e esses guarda-sóis aqui. Pra quem não sabe nadar, eles alugam colete salva-vidas, o adulto 10 mil pesos e o infantil 5 mil. Então aqui em Westview você tem o snorkel, o trampolim e aqui o escorregador, ó. E galera, se tiver que vir num lugar em San Andrés, é Westview. Tem muita diversão. Aqui, vamos ver o cara descendo. Na sequência, a gente parou aqui na piscinita. Mas o local está abandonado, tudo destruído. É isso aqui, galera, ó. Tudo destruído. Não vai ter lá piscinita hoje. E segue o túlo! E agora aqui é a estrada e eu decidi dar uma paradinha, porque no caminho você encontra várias escadas que dão acesso ao mar. Essa aqui é a escada. Elas são construídas geralmente por quem dá curso de mergulho. Eu entrei pra fazer um snorkel pra mostrar pra vocês e tinha pouquíssimos peixes. Eu não sei se foi o local que eu parei ou se foi o dia, né, o horário. Mas aqui está um pouquinho de como foi o meu snorkel nessa parada aqui que não tem nem placa. E continua o tour. Oi, gente! Olha que lugar bonito e olha essa estrada. Próxima parada, Oio Soplador. E tem onde estacionar, hein? E aqui no Oio não tem entrada, mas tem muitas barracas. E as pessoas que ficam aqui, os moradores, eles te pedem pra consumir um drink típico. Então esse aqui, ó, é o Oio Soplador, é esse buraco. Quando vem a onda dali, ela empurra o ar. E às vezes você dá sorte e vê uma aguinha. E chegou a minha vez. É só esperar aqui na frente, inclinar um pouco e esperar o sopro. Mas não é bem simples, né? Agora vai! Vamos lá que agora vai soprar. Tá mais forte, tá mais forte. Mais forte agora. Vou na bola. Mais forte. Molhou! E agora estou em Bowie Bay, que é aquela rua dos coqueiros pra você tirar a foto super ultra instagramável. Ó! Inclusive tem muito mais fotos e mais dicas lá no meu Instagram, arroba Marquinho Pelo Mundo. Me segue lá. E já está quase no final a volta na ilha. E olha a beleza desse lugar. Eu acabei fazendo uma parada extra na paróquia San José. Olha como essa igreja está linda, recém-pintada, muito bonita, muito charmosa. Vou até mostrar por dentro. Vale a parada pra conhecer essa igrejinha em San Andrés. E chegou a hora de almoçar e na praia de San José existem muitos beach clubs e eu escolhi o aqua. Vamos lá! A estrutura é muito boa, com cadeiras, espreguiçadeiras, rolando música. E olha aqui, se você quiser almoçar, você tem esse lugar coberto. E eu escolhi o aqua beach club para provar o drink tradicional aqui de San Andrés, que é o coco louco. Tequila, gin, rum e uma essência de cereja. Olha ela aqui. Vamos nele, né? Fortasso! E chegou o meu almoço. Eu pedi um arroz de coco com peixe ao molho de limão. Galera, foi um dos melhores peixes que eu já comi na minha vida. Eu pedi um robalo e olha como ele é. Estava perfeito, muito bem preparado. E o arroz de coco, que é uma comida típica aqui da Colômbia. Também, olha, estava um absurdo. Tudo ótimo. Aqui a vista do beach club. Tem também alguns guarda-sóis. E olha como é esse mar sem ondas. Uma delícia para dar um mergulho. E aqui temos a ilha de Rocky Cay, que na maré baixa dá para ir andando. Eu preferi ir de barco. Eles te levam e depois te pegam. E o serviço é oferecido ali na praia. Cheguei na ilha de Rocky Cay. E ali, San Andrés. Uma ilha pequenininha para vir dar um passeio. Este navio encalhou já faz muitos anos e, inclusive, já virou um recife de corais até com peixes lá. Finalizando o vídeo aqui, acabei de deixar o carro. Um passeio espetacular. Todas as paradas muito legais. Vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Aproveita, se inscreve no canal. E acompanha a minha playlist Colômbia, que, olha, está demais. E até o próximo vídeo. Valeu!